Ser rico é bem melhor Ser rico é bem melhor Porque ser pobre é ruim Eu vou contar a herança que vovó deixou pra mim Deixou em chame de abelha Uma tal de italiana Eu fui ver se tinha mel Com a cara cheia de cana Essa abelha me ferraram Eu corri quase uma semana Deixou um raio de móvel Com uma madeira cinzenta Inventei de abrilho De barata tinha oitenta Um rato pulou de dente Quase arranca minha inventa Ser rico é bem melhor Porque ser pobre é ruim Eu vou contar a herança que vovó deixou pra mim Deixou uma rede velha Uma panela furada Um guarda-roupa sem porta Uma porca aduventada E uma chapa sem dente Na parede a regrenhada Deixou uma espingada Com nome de soca-soca Saí pra caçar com ela Na matada pororoca E um tiro saiu por trás E pegou na minha pitoca Ser rico é bem melhor Porque ser pobre é ruim E eu vou contar a herança que vovó deixou pra mim Deixou meio quilo de sal e um quilo de cebola Uma gata parideira Que ela batizou de chola E uma arapuca grande onde ela pegava rola Deixou um litro de vinho Uma barra de sabão Um saco, um chapéu de palha E uma mão de pilão Uma viola sem braço Que ela tocava a canção Ser rico é bem melhor E porque ser pobre é ruim Eu vou contar a herança que vovó deixou pra mim Deixou um pé de machixe E um pezinho de goiaba Um pó de pá de chiqueiro Que quando for de jababa E um dia quis me comer Pensando que eu era cabra Fechou pra mim uma tarrafa Que ela pegava traíra Um terreno cheio de pedra Calumbi e macambira Tudo que eu disse é verdade E ninguém pensa que é mentira Ser rico é bem melhor E porque ser pobre é ruim Eu vou contar a herança que vovó deixou pra mim Uma jumenta sem peito Amarrada no quintal Um dia eu montei nela Ela entrou no matagal Jogou-me lá nos espinhos Eu fui parar no hospital Agradeço a minha avó E pra ela ter um chapéu Sei que ela reza por mim De palma, capela e véu E um dia eu saio dessa sorra E também vou morar no céu Ser rico é bem melhor E porque ser pobre é ruim Eu vou contar a herança Que vovó deixou pra mim Ser rico é bem melhor E porque ser pobre é ruim E eu vou contar a herança Que vovó deixou pra mim Fechou uma espingada Uma tal de soca-soca Saí pra caçar com ela Na mata da pororó Com o tiro saiu por trás E pegou na minha pintoca Fechou pra minha tarrafa Que ela pegava a traíra Um terreno cheio de pedra Calumbi e Macambira Tudo que eu disse é verdade Nem que pensa que é videira Ser rico é bem melhor E porque ser pobre é ruim Eu vou contar a herança Que vovó deixou pra mim Ser rico é bem melhor E porque ser pobre é ruim E eu vou contar a herança Que vovó deixou pra mim Olha, ser rico é bem melhor E porque ser pobre é ruim Eu vou contar a herança Que vovó deixou pra mim Ser rico é bem melhor E porque ser pobre é ruim E eu vou contar a herança Que vovó deixou pra mim Ser rico é bem melhor E porque ser pobre é ruim Vou contar a herança Que vovó deixou pra mim Ser rico é bem melhor E porque ser pobre é ruim E eu vou contar a herança Que vovó deixou pra mim